Tipos de goleiros O que defende todas O que vai pro lado errado Eu tô sem saber onde é que eu estou O que acha que é jogador O tranquilão Que parado, que cansado O que tem medo da bola O que coloca culpa no time Mas vocês são muito ruim cara, cadê minha zaga? O frangueiro Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus? O que leva a bolada Receba cara